Oi gente, boa tarde! A gente está aqui em casa, em São José dos Campos, e não queríamos deixar finalizar o ano e passar esse dia, nós estamos agora na véspera de Natal, hoje é dia 24, sem falar com vocês, sem agradecer por todo esse ano, por tudo que a gente recebeu de vocês, por tudo que nós aprendemos com vocês, porque nós aprendemos muito esse ano, muito! E porque vocês nos ajudaram a melhorar um pouquinho, assim, como seres humanos. Um poucão. Então, eles ajudaram muitão, mas a gente já conseguiu melhorar um pouquinho, né? Então, gente, gratidão profunda a cada um de vocês, a todos e a cada um de vocês, por todo esse ano. E que hoje o Menino Jesus aconteça novamente no coração de cada um, que ele faça com que cada um de vocês renasçam também, em propósitos, em desejos de coisas boas, em esperança, em muita fé, em confiança nesse universo grandioso. Que todos nós possamos, junto com o Menino Jesus, renascer em confiança e, principalmente, em amor. Um dia de Natal muito feliz, uma noite maravilhosa para vocês. E que esse final de ano também seja de muito agradecimento. Que todos nós possamos, ao menos, agradecer, porque vencemos e chegamos ao último dia desse ano. Juntos, vitoriosos, com mais aprendizado. Então, nós, a família abelha aqui, que vocês já conhecem, tem mais gente, mas é certo a que vocês conhecem, assim, mais, né? Nós queremos dizer a vocês, gratidão, feliz Natal, feliz Ano Novo. E que o ano que vem estejamos todos juntos e que possamos aprender muitas coisas juntos. Que Deus abençoe a todos. Então, eu deixei a Adriana falar porque ela tem uma conexão melhor da boca com o coração. A minha conexão, ela passa um pouco por aqui, sabe? Então, dá uns ruídos. A gente ficou pipocando aqui no começo, aí ela falou e eu falei, não, deixa ela falar porque ela fala melhor. Gente, a minha dificuldade é porque vocês estão mandando tantas mensagens bonitas de feliz Natal e feliz Ano Novo, que eu não consigo responder para todo mundo. Aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo para a gente falar com todos vocês. Com todos e cada um de vocês. Porque eu sinto cada um uma coisa tão boa que vocês mandam para a gente, sabe? Pessoas que a gente nunca viu, sabe? E mandam uma mensagem tão calorosa que mexe com a gente, sabe? Mexe com o coração, a gente fica emocionado. E a gente quer retribuir isso para vocês. A nossa forma de retribuir, além desse pequeno vídeo, eu me comprometo é continuar o trabalho. Porque eu sei que ele é importante para a vida de muitas pessoas. E eu sei porque vocês me falaram, né? Eu sei que eu gosto de fazer esse trabalho, faço com muito amor, com todo o empenho, né? Me coloco inteiro para fazer. Mas a melhor resposta é quando vocês me contam que assistem os vídeos e como foi importante em determinado momento da vida de vocês contarem com aquilo que a gente pôde dar para vocês. Como que aquilo fez a diferença para vocês. Então a nossa retribuição, minha, da Adriana, do Zequinha e da Luísa, é esse pequeno vídeo que a Adriana vai cantar no final também, né? E se a Lulu quiser falar alguma coisa, ou só mandar um beijo... A Lulu vai cantar, né? A Lulu vai cantar, né? O Zequinha não está nem aí, né? Olha a câmera lá, a câmera. Agradece a turma aí. Ele não está nem aí, ele está nem aí. Lulu quer falar, né, filha? Não. Então, gente, olha... Quer falar? Afoga. Afoga, esse é uma folga, né? Ele pensa que é gente, desculpa. Vai falar, Lulu? Vou. Ah! Para, Zeca. Primeiramente, eu queria falar... É agradecer a todo mundo que está apoiando o canal do Chico. A gente encontra... Eu e a gente encontra muita gente na rua, no restaurante, que falam bem no canal, que chamam a gente. Conhece o Zeca, conhece eu, conhece todo mundo que participa do canal. Então, eu queria desejar um Feliz Natal para todo mundo. E... Difícil. E um ótimo... E um Feliz Ano Novo para todo mundo. Eee! Obrigado, Lulu. Gente, então agora vocês fiquem com a nossa cantora particular. É difícil. É século. O que você vai cantar para nós, amor? Eu vou cantar uma música. Uma música? Uma música. De Natal? Ah, vocês vão cantar, né? É século. Ela não é de Natal, mas é uma música para o Natal. Quanta luz, nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, com a alma cresce, aos olhos de Jesus. Quanta luz, quanta luz, quando em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz, descendo sobre nós. Canta, amiga. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz, esse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce, aos olhos de Jesus. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, quando em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Quanta luz. Quanta luz. Quanta luz. Quanto a luz. Quanto a luz, eu quero falar mais um negócio, que eu queria dar um presente para a turma. Então vem. Deixa eu voltar aí. Então, gente, eu esqueci de dar um presente para vocês. Hoje, um pouquinho antes de gravar o filme, eu estava conversando com a Adriana e a gente estava vendo uma besteirinha na Netflix e falaram de um filme, que para mim é um dos melhores filmes que eu já assisti. Chama-se Feliz Natal. E foi uma coincidência, né, porque é uma série e estava falando sobre Natal hoje. Trata-se de um filme da Primeira Guerra Mundial, em que na véspera de Natal, eu fico até emocionado quando eu falo, os dois exércitos, o francês e o alemão, fizeram uma trégua e eles trocaram presentes, trocaram abraços. Eles pararam a guerra. Eles pararam a guerra e trocaram fotografias do filho, da mãe. Agora você imagina uma pessoa que estava ali para matar a outra, mostrar a fotografia do filho, da mulher e depois, né, fizeram a trégua e continuar a guerra depois de novo. Que loucura. E os oficiais foram punidos, porque um padre rezou uma missa para eles. O padre foi punido pela igreja e os oficiais foram punidos pelos superiores. Então, gente, eu queria que esse filme, se vocês puderem, aluguem no YouTube, tem no YouTube, deve ter em outras plataformas também, assistam e divulguem ao máximo. Porque esses filmes, eu acho que é isso que a gente viu aprendendo na escola, é isso que a gente viu aprendendo nas igrejas, sabe? A superar essas diferenças todas. E assim como no filme, que no dia de Natal, os soldados abandonaram suas trincheiras e foram se abraçar e se reconheceram como irmãos e como iguais, como pais, como mães, como filhos, como iguais. Que esse dia de Natal seja um milagre de Natal e que a gente possa olhar para o outro, aquele que a gente tem tanta dificuldade de conviver, como um irmão, como um igual, como um filho do mesmo pai. Esse é o milagre do Natal que a gente deseja para todos vocês. É isso aí. Esse é o presente. E nós também. E nós também. Tchau. Tchau. Tchau.